Rapaz, hoje o dia vai ser show demais. Aliás, já tá sendo, né? Porque hoje eu tô a minha maior versão, a Gabas Versátil. Versátil. No dicionário, o que pode mudar, o que tem habilidade para aprender ou realizar muitas coisas. E o segue de hoje vai contar a história de um ser de fã, um influenciador digital, que tem a versatilidade como muitas de suas características. Eu tô falando desse cara aqui, o Agamemnon Filho, ou simplesmente a Gabas? E aí, eu tô muito feliz de estar participando do programa de hoje, hein? Tá, e a Gabas é brincadeira? E o Gabas é brincadeira? Ele que é empresário, youtuber e palestrante. Quer saber mais? Então, segue aí. E depois de todo aquele gira-gira, uma pausa para o café e uma água, porque o Agamemnon não tá acostumado não. O cara acabou ficando um pouco tonto, mas olha só, não larga o celular pra nada. E a vida de um influenciador digital é assim, é grudado no celular 24 horas. Direto no celular, exatamente. Vai pra cama com você? 24 horas. Acordo com o celular na mão, vou dormir com o celular na mão, de madrugada, tudo. De madrugada, não sei se a esposa gosta muito não, né? Ela reclama até às vezes, fica muito tempo no celular. Mas ela também é do ramo e entende? Entende, entende. Eu quero saber como é que começou isso. Eu falei na esposa porque o Agamemnon, ele acaba colocando todo mundo, toda a família dele, nos vídeos, nas postagens, né? A filha que é linda, a esposa, vai todo mundo junto. Vai todo mundo. Então, na verdade, minha esposa começou antes de mim e eu fui seguindo os passos dela e hoje, graças a Deus, os dois estão trabalhando nessa área da influência digital e tá dando certo, graças a Deus. E minha filha, se ela quiser, depende dela. E como tá, viu? Já são mais de 93 mil? Isso, 93 mil. Mais de 93 mil seguidores só no Instagram, mas ele também é youtuber. Isso, no YouTube nós temos mais de 10 mil inscritos. No Facebook, mais de 300 mil seguidores, né? Tem muita gente, tem muita gente. Cara, qual o segredo desse sucesso? Porque ele é formado em engenharia, se não me engano. É engenheiro civil de formação. É engenheiro civil de formação, mas é empresário, é empreendedor, como eu falei ali no Gira Gira. É youtuber, influenciador digital. Como é que surgiu esse sucesso todo? Como é que surgiu o Agabas? Então, na verdade, se as pessoas me perguntam, eu falo que o segredo é justamente a espontaneidade, a autenticidade, é ser você mesmo, né? Parece meio clichê, mas a partir do momento que você leva a vida do seu jeito, bem natural, as pessoas começam a se identificar, uma a outra vai começar a compartilhar e vai seguindo, vai aumentando essa rede. E tá aí. Hoje a gente trabalha profissionalmente há dois anos já com a influência digital e tá dando certo. Graças a Deus. Além desse trabalho nas redes sociais, você também dá palestras? Exatamente. Eu tenho um propósito que é transformar as pessoas e eu gosto muito de ler e de estudar, sou professor universitário também, então eu gosto de ensinar. É um cara versátil, né? É versátil, exatamente. Por isso eu comecei brincando lá com a versatilidade, tem um cara versátil. Eu fiz essa semana uma brincadeira lá nos meus stories, justamente isso. Teve um dia que eu trabalhei na minha maior versão versátil. Pela manhã trabalhei como empresário, pela tarde como blogueiro e à noite palestrando. E a ideia das palestras foi justamente essa. Como eu falo muito sobre Instagram, redes sociais, empreendedorismo, eu comecei a passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas através das palestras. E graças a Deus foi um projeto que eu iniciei esse ano, vai prolongar para os próximos anos, foi em Deus. Que bacana, né? Haja fôlego, haja pique. De manhã ele dividiu isso, a gente vai mostrar. De manhã eu fico no escritório. De manhã no escritório, de tarde, com blogueirinho. É, isso aí. Youtuber, conhecedor digital. E à noite, quando eu não tô palestrando, eu fico em casa relaxando, faço atividade física, mas geralmente as palestras são à noite. Quando é que você sentiu que isso dava certo, que funcionava? Quando é que a coisa engrenou para você? Então, na verdade, começou como uma brincadeira. As pessoas começaram a mandar presentes, comida, eu comecei a fazer. Só que a partir do momento que eu percebi que muitas lojas, muitos restaurantes estavam entrando em contato, eu falei, olha, vamos começar a profissionalizar, vamos fazer um media kit organizado. Temos um site no qual a gente mostra toda a nossa apresentação. E aí profissionalizamos. Hoje as pessoas veem a Gamenon como uma marca, como uma empresa, entendeu? Então, a gente percebeu que como a demanda começou a aumentar, a gente teve que dar uma segurada e falar, olha, vamos escolher o momento certo de trabalhar. E tudo é planejado. Nada é feito, nenhum vídeo é feito aleatoriamente. Tudo é planejado, tudo é pensado. É isso, porque quando eu falei que ele fica o tempo todo, 24 horas no celular, eu não estou mentindo, não. Desde a hora que ele chegou aqui, eu estou dizendo, olha, Gamenon, vamos começar, porque ele está aqui o tempo todo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é Gamenon. É o tempo todo. Vamos começar. E eu vi que tem vídeo na cama, na hora que acorda, na hora que vai dormir também, por isso que eu disse, é o dia todo. Você tem uma rotina do que postar, de como postar? Toda semana eu faço um planejamento do conteúdo a ser gerado, porque, lógico, o Digital Influencer trabalha com posts publicitários, isso é fato. Só que nem só de post, o engajamento é alto. As pessoas não aceitam 100% publicidade, então tem que gerar um conteúdo. Então, tem um planejamento na semana, na segunda eu vou abordar tal conteúdo, na terça tal conteúdo, por exemplo. Terça-feira eu faço um post motivacional, tento mexer com as pessoas, na quarta-feira faço alguma brincadeira, as enquetes, na quinta-feira eu mostro mais o meu dia-a-dia, na sexta-feira... Então, tudo é pensado. A maneira de se comunicar na rede social mudou, então você tem que entender o que a pessoa quer assistir. E hoje as pessoas consomem muito vídeo, né? Antigamente consumia mais fotos, textos, hoje não, as pessoas querem ver os stories. Então, se você fizer um stories com conteúdo bem feito, o seu engajamento vai aumentar muito mais. Você falou que fala aí sobre motivação, faz enquetes, mas o que você posta? Então, naturalmente o que eu mais posto é o meu dia-a-dia, a minha rotina de trabalho, as minhas brincadeiras, eu pela manhã trabalhando no escritório, nas lojas, mas o meu foco mesmo é justamente esse lado família, esse lado empresário, as pessoas entenderem que uma pessoa pode trabalhar muito e pode se divertir no trabalho. Então, eu mostro para as pessoas que elas têm que amar o que faz. E eu, graças a Deus, na minha versão mais versátil, todas as minhas habilidades, eu gosto de fazer todas elas. Então, eu tento mostrar para as pessoas isso. Que você pode trabalhar muito, eu trabalho 18 horas por dia, mas eu gosto de estar fazendo tudo o que eu estou fazendo e eu mostro que se você colocar amor, você faz tudo bem feito. E é isso que eu passo no dia-a-dia. Que bacana. E como você falou, você acaba se divertindo, né? Você trabalha bem com a diversão. Sim, é muito bom. As pessoas fazem parte da minha vida, elas comentam, tudo. E me perguntar isso, como é esse contato com os seguidores? Então, o contato, ele inicialmente era só digital mesmo, via direct, WhatsApp, só que hoje, graças a Deus, as pessoas me encontram nos lugares, tiram fotos, já se sentem íntimos mesmo, né? Pô, Hamanu, e comenta uma situação da semana que eu já nem lembrava. Ah, eu vi que você comeu em tal lugar, tal dia, eu queria falar com você hoje no shopping. As pessoas param, pedem para tirar foto. Isso é muito gratificante, porque as pessoas gostam do que estão vendo, né? Aquela parte de presentinhos ainda... Recebe, recebe. Continua, né? Exatamente, continua, porque isso faz parte. São os... Os recebidos. Não, e foi assim que você começou, como você disse aqui, né? Exatamente. Quando começou a chegar o presente, a loja ligar, convidar, mandar aquilo, você viu que dava para profissionalizar? Verdade. Na verdade, o que começou mesmo foi uma vez que eu fui em uma loja comprar, fazer um lookzinho para um evento, e eu postei, na época era no Snapchat, perguntando a opinião das pessoas, que eu estava em dúvida e eu não estava com a minha mulher no momento. Aí eu falei, gente, eu estou sozinho aqui, eu nem tinha muitos seguidores, escolha aí essa ou essa. E naquele momento, dois dias depois, a loja entrou em contato comigo, falando que depois daquela publicação, muitas pessoas começaram a entrar em contato para aquele look. Olha que maravilha, né? O maridão escolheu uma peça, um presentinho para a esposa. Aí todo mundo olha, todo mundo gosta, admira. Aí a loja entrou em contato, falou, você quer vir aqui próxima semana? Eu quero. Foi, foi, foi. Aí deu certo, as lojas começaram a procurar. E aí começou a carreira de H-Menon blogueiro. Como é o H-Menon palestrante? Então, H-Menon palestrante... Você diz que leva um pouco desse seu conteúdo, desse seu aprendizado. Sim, na verdade, uma das minhas palestras, um dos temas, é justamente sobre marketing digital. Eu não sou publicitário e nem especialista em marketing, mas eu leio bastante sobre e eu tento passar um pouco do meu conhecimento dessa área digital, como fortalecer a imagem no meio digital. Então, a palestra, eu tenho uma palestra que é motivacional para empreendedores que estão começando e a outra, que é como você dominar e aumentar suas vendas usando o marketing digital, usando Instagram, Facebook, YouTube, que é o que eu faço hoje. Eu tenho uma loja, eu tenho uma rede, franquias, e todos os meus franqueados, eles vieram da rede social. Eu falo que todas as minhas lojas, os proprietários são seguidores. Isso é muito bom. E é um case de sucesso, que eu falo nas minhas palestras que eu consegui, usando a força do Instagram e do Facebook, vender 18 lojas para o Brasil inteiro. Pessoas que, em lugares que eu achava que nunca ia atingir. E eu tento mostrar nas minhas palestras o caminho para as pessoas que querem também alavancar suas vendas digitalmente. É um empreendedor nato esse menino. E o YouTube? O que é que vem? O que é que o Hminom posta? O que é que o Hminom... Quais são as postagens, os vídeos? Do que o Hminom fala no YouTube? Então, o YouTube é 100% entretenimento. Eu falo sobre as minhas viagens, sobre dicas de aplicativos. Viaja, viu? Viaja bastante. Inclusive, essa é uma viajadora. Igual. Dicas de aplicativo, o dia a dia, eu e minha esposa brincando com minha filha, é 100% entretenimento. 100%. Não tem conteúdo de empreendedorismo, não tem nada relacionado à palestra. No meu site, eu publico no meu blog temas mais relacionados à vida empreendedora. Mas no YouTube não. No YouTube é só risada, só diversão. É só diversão, né? Só gargalhada, só risos. E dá trabalho pra fazer, viu? Dá, com certeza. E o YouTube é muito difícil. Mas tudo dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Se você quer ter um bom resultado, se você quer ter um... Se for fazer bem feito... Fazer bem feito, dá trabalho. Exatamente, dá muito trabalho. Mas você faz com amor, com diversão. Sai naturalmente. Sai naturalmente. Ele é assim o tempo todo, é sorrindo. Então, pra gente terminar, eu sempre brinco, sempre gosto de saber algumas dicas. Pra quem quer se tornar um influenciador digital, qual o caminho seguir? Quais os passos seguir pra começar? Então, a dica que eu dou, anota aí no caderno. Você que tá assistindo, eu segui aí. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser original. E você tem que ter autoconfiança. As pessoas vão criticar. As pessoas vão falar, ah, tá querendo ser famoso. Ah, tá querendo ser blogueiro. Antigamente, as mulheres, as minhas crianças, né? Queriam ser jogador futebol, queriam ser modelo. Hoje não. Todo mundo quer ser blogueiro. Influenciador digital. Só que pra você ser blogueiro, pra você ser um influenciador, você tem que ser você. Você não tem que ser igual a H&M não. Você não tem que ser igual a um artista de televisão. Você tem que ser você. E naturalmente, as pessoas vão se interessar pelo conteúdo que você vai gerar. E o que eu falo é, invista muito nos vídeos. Os vídeos, através dos vídeos, as pessoas vão entender a sua comunicação, a forma que você aborda qualquer assunto. E aí, você vai começando a ganhar a simpatia das pessoas. Elas vão compartilhar ainda mais os seus vídeos. E assim, você pode ganhar mais e mais seguidores, aumentar a sua rede de engajamento. E a pessoa tem que entender o seguinte, que a rede social é uma rede de relacionamento. As pessoas têm que se engajar com aquela sua... seu post. Tem que mandar direct, tem que curtir, tem que comentar. E você tem que comentar das pessoas também. Não adianta eu fazer uma publicação e ficar esperando todo mundo sair curtindo. Eu tenho que interagir com as pessoas. Interagir, com certeza. É uma rede social. É isso aí. Pra não perder o costume, a gente sempre divulga as redes sociais. Quem quer seguir o H&M não, vamos divulgar como é que faz. Então, no Instagram, arroba H&M no Filho. No YouTube, Nay, com Y e Agabas. E tem o meu site também, www.agabas.com.br. Segue aí, viu? Aproveita e segue a gente também. Arroba Alinha Aragão, arroba TV.atalaia. E se você gostou das dicas do H&M não, filho, o Agabas, você quer ser um influenciador digital, quer influenciar pessoas, ser um caso de sucesso, porque ele sim é um sucesso, o nosso influenciador, o Agabas. Quer saber mais? Então, segue aí. Tchau. Tchau.